Então, uma das coisas que eu já fiz muito aqui no canal foi criar sensibilidade. Sério cara, já criei sense de todo tipo. Mas hoje eu irei mudar um pouco, eu irei testar um aplicativo de sensibilidade. Bom, suponhentamos aqui que isso é algo meio peculiar. Normalmente aplicativos assim não funcionam bem, ou melhor, geralmente nem funciona. Só que esse aplicativo conseguiu chamar a minha atenção. E mano, ele serve para otimização e também para sua sensibilidade. Família, mas enfim, é apenas isso daí. Então família, se não for pedir muito né? É, eu acho que eu já pedi muitas coisas, mas se você quiser inscrever-se aqui no canal, eu iria ficar feliz da vida mano. Aproveita que é totalmente de graça. Mas enfim, Zé da Manga, bora pro vídeo. Opa, aqui está eu depois de ter baixado esse aplicativo. O nome dele é SenseLagFF, tá ligado? Sim, eu testei esse aplicativo há uns dias atrás, porém eu não testei a Sense, eu testei apenas a otimização dele. Bom, entrando aqui na interface do aplicativo, vocês podem ver que tem muitas informações. Mas primeiramente eu vou começar a responder nessas coisas. Você usa DPI? Vou marcar aqui como sim. Aumentar a sensibilidade, eu vou marcar essas duas caixinhas aqui ó, de mira suave, tá ligado? Deixa eu marcar. Pronto. Aqui tem mais uma opção, que é gerador de configurações. Eu vou marcar aqui ó, mais de 600 DPI. Bom, rapaziada, aqui é o gerador de sensibilidade, então toda vez que você clica aqui em gerar, ele muda a sua sensibilidade, tá ligado? Então, familiar, eu tive um azar muito grande com esse aplicativo, entendeu? Porque bem antes de gravar, eu entrei nele pra escolher a minha sensibilidade. Infelizmente, né, eu escolhi uma, fechei o aplicativo. Quando eu voltei, a Sense tinha sumido, mas eu já tinha escolhido a minha sensibilidade e já tinha gravado com ela. Eu não irei conseguir mostrar pelo aplicativo, né? Mas, eu consegui gravar dentro do jogo. Então, foi essa Sense que esse APK me recomendou de início. Na questão de DPI, foi literalmente 720. Botão de atirar, em 54%. E vai ser essa Sense que a gente vai testar. Mas, então, pra quem for continuar a utilizar o aplicativo, você vai fazer o seguinte. Vai escolher sua sensibilidade. Após isso, você vai descer aqui pra baixo. Vai aparecer a velocidade do ponteiro. Então, você vai colocar a velocidade que o APK te recomendou lá nas configurações. Continuando aqui embaixo, tem essa opção aqui ó, de calibrar tela. Mas, eu não irei utilizar. Depois que você fez tudo, é só você descer aqui pra baixo e clicar aqui ó, em segundo plano. O Free Fire vai estar iniciando. Enfim, cara. Esse daí foi o tutorial, né? Clayton's Tutoriais. Então, essa daqui foi a sensibilidade que o jogo me recomendou. Como eu disse antes, eu não consegui gravar no aplicativo, né? Porque mudou. Mas, é isso. Botão de atirar, cara. Tá bem idêntico o meu padrão, que é 55. Mas, me recomendaram 54%. Como aí? Pronto. Agora tá certo, tá ligado? E a DPI é literalmente 720. Mano, entrei aqui num treinamento só pra me dar uma aquecidinha antes, tá ligado? Mas, tô sentindo muito pesado, velho. Na moral, calma aí. É. É. Então, entre aspas, tá ligado? Mas, tá dando uma pesadinha na sensibilidade devido ao geral que tá muito baixo, entendeu? Não sou acostumado com geral tão baixo assim, enfim. Irei entrar em algumas partidas pra testar essa Sense, né? Que o aplicativo me recomendou. E é isso aí, rapaziada. Assista o vídeo até o final e tamo junto, é nóis. Então, do nada aparecer aqui em uma partida, entendeu? Tô com a Desert aqui com a M10, cara. Será que tem gente por ali, mano? Sempre tem um ruchador aqui, né? Calma aí, rapaziada. Olha aqui, ó. Sabia. Nossa, mano. O meu giro tá saindo atrasado, cara. Calma aí, rapaziada. Tenta ruxar nele aqui. Vem cá. Aí. O meu giro tá muito estranho, mano. Mas, consegui deitar o cara, pelo menos, né, mano? É isso. Ainda falta mais três. E, pelo que eu tô vendo, aqui na direita tem gente. Calma aí, rapaziada. Olha ali, ó. Calma aí. Nossa, apenei muito, cara. Agora, consegui deitar, mano. Cê é louco. Finalizar aqui pra não salvar, né? Tá ligado? Vou arrumar um jeito pra me relar meu kit. Deixa eu ver. Tem ninguém aqui, não, acho. Deixa eu relar um kit aqui, rapaziada. Rapidão, mano. Antes que alguém me mate, né? O cara... Eita, calma aí. Nossa. Que susto, mano. Na moral. Não esperava esse cara por aqui, véi. Cê é louco. Finalizar aqui logo, rapidão. Bom. Agora só falta o último, né? Pra me levar os quatro. Isso ficou meio estranho, hein? Na moral. Calma aí, rapaziada. Vamos ver. Olha ele aqui, ó. Nossa, passou da cabeça. Ai. É, consegui matar bem no final. Eu achei que esse cara ia matar ainda, mano. E até que eu tô gostando dessa sensa, véi. Tá dando até que bom. Olha o cara ali já, ó. Nossa, passou muito. Consegui deitar ele. Já vou dar uma finalizada nele, mano. Antes que alguém tente salvar, né? E vou tentar ruxar lá pra frente, rapaziada. Calma aí. Olha o cara ali. Vem cá, menino. Deixa eu matar. Ai, consegui matar ela ainda. Na moral, nem tô esperando essa escapa, rapaziada. Ó, tem cara ali na garagem. Ei, ei, morreu. Nossa, já vou deitar isso aqui. Nem esperava, mano. Esse cara tá aqui, na moral. Vou tentar ruxar aqui. Calma aí, rapaziada. Vou tentar ruxar nesse cara aqui, mano. Ele tá aqui. Não, tá atrás da caixa. Pior que eu tô de SVD, mas é o jeito, né? Aí, consegui acertar, mano. Caramba, essa sense tá dando bom até, hein, rapaziada. Nem esperava por isso tudo aí, mas tranquilo. Estou eu aqui em um X1. Já botei um gelo. Já vou avançar um gelo aqui, tá ligado? Tentar dar uma ruxada. Ai. Nossa, pegou muito no peito essa. Nossa, passou da cabeça. Calma aí. Mentira, não contou, velho. Que mentira esse jogo. Calma aí, rapaziada. Ah, agora? Agora contou, mano. Cê é louco. Tem vezes que não conta, mano. É chatão. Bom, mais um round aqui, né? Bota naquele gelo linda, naquela ruxada. Levei um peitão. Calma aí, família. Aí, pô. Rapaz, essa sense aqui tá me surpreendendo, né? É isso, mano. Ó, tô em outro round aqui novamente. Tô de M10 dessa vez. Tentar dar um capo aqui. Não sei se é possível. Nossa, mano. Quase que acerto. Aí. Eu vou de aqui, mas consegui acertar o capo, né? Isso que importa, mano. Lembrando, caso você queira testar sense, pode ficar à vontade, tá? Eu só não garanto que vai funcionar com você também, né? Porque, pô, é uma sense meio, sei lá, duvidosa. Olha o cara ali passando. Calma aí, rapaziada. Nossa, velho. Nem esperava acertar essa bala. Olá, meus amigos. Eu mesmo. Manoel Gomes. Aqui na partida. É bonita demais, é massa. Caramba. Manoel Gomes com dengue. Na moral. Tenta ruxar aqui, família. Pelo que eu vi, tem gente... Olha aqui, ó. Calma aí. Esse cara tá quitado ou tá na lógica, mano? Eu vou deitar aqui, né? Bicho, pô. Você é louco, velho. Bom, continuando aqui nessa partida ainda, né? Eu acho que ainda falta mais um pra gente deitar. Não, falta três. Meu Deus, cara. Na moral. Eu não vou conseguir matar os três, mas... Calma aí. Tenta matar isso aqui, pelo menos, ó. Olha. Aê, mano. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Enfim, rapaziada. Lancei logo um Gladiadores aqui. E tem um cara aqui, mano. Ele é meio, ó. Ó. Rochador, mano. Vou roxar nele também. Nossa, passou muito. Tá travando muito. Não sei se vocês estão percebendo, mas a FPS tá caindo. Vem cacanear. Mano, matei o cara, errei o Rudy e aí no seu lado deu uma travada. Vai entender o que aconteceu. Estamos, amigos. Mano, eu gomes aqui novamente procurando uma vítima pra gente acertar um K, pá. É bonito demais. O cara aqui, ó. Nossa, passou demais, cara. Nossa senhora. Calma aí. Tão ruxadão dele, rapaziada. É o jeito. Calma aí. Vem cá, Zé, da manga. Aí. Nossa, aí. Como essa bala não pegou? Que mentira, cara. Na moral. Tenta... Olha ali, ó. Toma no peito. Toma mais outro no peito. Aê. Mura gomes. Enfim, família. O vídeo foi literalmente esse daí. Eu queria agradecer muito a vocês e a presença dos senhores e das senhoras aqui nesse vídeo. E, mano, pô, vocês são incríveis, tá ligado? E se quiser me chamar lá no Instagram, me seguir, tá ligado? Eu vou estar deixando o link aí nos comentários fixados. Enfim, família. Tô indo nessa. Nesse momento agora eu vou arrancar a manga porque, pô, mano, eu sou o Zé da manga, né? É isso aí, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Tchau.